Uma outra maneira do inimigo lutar contra a gente é aquilo que a gente chama de oposição, é quando a gente vai encontrar ao longo da vida da gente, pessoas ou circunstâncias que ficam lutando, que ficam se opondo a gente, e isso pode ser um vizinho, pode ser um chefe, pode ser uma situação familiar, uma situação até às vezes dentro da igreja, a gente vai sentir aquela tensão e aquela luta, e o importante é a gente entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente não está lutando com pessoas, se você cair nessa armadilha, você vai arrumar uma encrenca, mas lembra que a tua luta é espiritual, e a gente vence essa luta no poder de Deus, na graça de Jesus, nos valores do reino, no amor que a gente demonstra, na oração, porque se a gente entrar na cilada, a gente vai cair, quem sabe jogar dama aqui? Levanta a mão, tem bastante gente que sabe jogar dama, a estratégia principal da dama é você criar um cenário para a pessoa te atacar e comer uma peça, para que você possa comer três ou quatro, e o inimigo faz isso, ele coloca uma oposição para você ir lá e brigar, fazer acontecer, porque se acontecer isso, ele vai levar embora o resto, então ele está jogando damas com você, por isso fica firme, agora é interessante a gente entender qual é o alvo de satanás, quando ele está trabalhando essa batalha conosco, o que que ele quer, qual é o objetivo dele? Enfraquecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Cristo Jesus, esse é o alvo dele, porque ele sabe que não pode tocar na nossa vida, mas se o nosso coração não crê mais na intervenção de Deus, se o nosso amor se esfria, se a nossa esperança acaba, a gente está derrotado, e então Paulo diz, fica firme, fica firme, por quê? Porque a Bíblia ensina a maneira de a gente vencer satanás, a Bíblia vai ensinar para a gente, que se a gente resistir ao diabo, o que acontece? Ele foge da gente, 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, vai falar para a gente, que satanás, ele é como um leão, ele não é um leão, ele é como um leão, que fica rugindo, para que através do seu rugir, a gente fique amedrontado, por isso ele vai usar a mesma expressão aqui, resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo, dizem, fica firme, porque é só rugido, o Senhor é por você, permanecer firme no Senhor, é discernir o alvo, de satanás nessa batalha contra nós, que é a nossa fé em Jesus, é a alegria da comunhão com Ele, permanecer firme, é resistir o ataque maligno, pela certeza da fé, que Deus é o Senhor, de todas as coisas, e não o maligno, gente, tem tanta gente com medo do diabo, ah, porque tem um demônio na minha casa, tem que ungir todas as portas, senão o demônio não vai embora, tem um quadro, que se eu virar de ponta cabeça, vai aparecer o bicho, gente, se é servo do Senhor, está com alguma dúvida, levanta a tua mão e fala assim, Senhor, eu quero declarar que essa casa te pertence, acabou, entende o que eu estou falando? a gente tem que entender, que a nossa batalha, não é contra a carne e sangue, mas a gente tem que entender, a nossa posição em Cristo, você é amado de Deus, selado com o Espírito Santo, da promessa, ungido pela graça, agora ele pode fazer essas coisas, que eu falei, mas ele não pode tocar em você, e aí se você permanece firme, a Bíblia diz, resistir ao diabo, porque ele sabe que não pode, a gente está lá, na batalha, e o Senhor é por nós, ele que está lá, trabalhando na nossa vida, a palavra do Senhor, vai nos dizer, que para a gente fazer, esse enfrentamento, a gente tem que tomar, toda a armadura de Deus, olha só o que a Bíblia diz, em Efésios 6, versículos 10 a 13, finalmente, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, de onde vem a nossa força? do Senhor, de onde vem a nossa vitória? do poder de Deus, revestimos de toda a armadura de Deus, para poder despermanecer firmes, contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue, que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais, da iniquidade, nas regiões celestes, portanto, tomai, toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer, firme, isso significa entender, que o único lugar seguro, é, nas mãos do Senhor Jesus, é, permanecer, intrinsecamente, ligado a Ele, na fé, na devoção, na obediência, é reconhecer, que o ladrão, da nossa alegria, só consegue, roubar, quando, Ele afasta, de nós, a nossa, confiança, no Senhor, porque, enquanto estivemos, conectados, com Ele, se Deus, é por nós, acabou, eu estou em paz, não é? Agora, tem um detalhe, interessante, quando a gente olha, esse texto, especialmente, de Efésios, quando Ele fala, da armadura de Deus, Ele vai dizer, que, Ele vai descrevendo, as peças, e é interessante, que não tem, nada para as costas, tem o peitoral, tem o elmo, que é o capacete, tem a sandá, mas, não tem nada, para as costas, porque, só tem, uma maneira, de vencer, permanecendo firme, resistindo firme, dar as costas, para essa luta, significa, ser derrotado, então, eu queria dizer, para você, fica firme, pode dizer, para quem está perto, fica firme, fica firme, firme, no que? Na fé, fica firme, na esperança, fica firme, no amor de Deus, no meio da luta, no meio da aprovação, no meio da angústia, no meio da tentação, no meio da opressão, fica firme, adora a Deus, o 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 o. ,